Tem jogador destaque aí da Copa do Nordeste vindo para o Clube do Remo, nós vamos comentar sobre isso. Vamos comentar também sobre um centroavante aí que chegou no Clube do Remo, um centroavante que era muito esperado pela torcida, beleza? Quase que virou lenda urbana, mas finalmente a gente chegou, quer saber quem é ele? Também aí fica nesse vídeo. Mas caso você não me conheça, meu nome é Nicolas Correia, é um prazer tê-lo aqui comigo e esse é o nosso canal. Você ainda não é inscrito? Inscreva-se, ainda não deixou seu like? Deixe seu like porque é de graça aí e vai gastar 10 segundinhos, 5 segundinhos e vale muito a pena, beleza? Se você quiser ficar informado aí sobre as notícias a respeito do Clube do Remo. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é a seguinte, o centroavante Van Nilsson, ele chegou em Belém, tá bom? Após, eu vou até ler aqui ó, 52 horas de viagem, tá bom? Ele está em Belém, chegou em Belém. Eu já tinha dito isso lá na página do Instagram, caso você não siga o Remista Culto lá no Instagram. E o que que acontece? Chegou e é um jogador que era esperado pela torcida porque a gente está falando de um cara que, por mais que tenha passado por alguns clubes pequenos, ele está com histórico de gols, beleza? Está com um histórico bom de gols, eu vou até falar aqui o histórico de gols dele aqui para vocês, que é o seguinte, o antepenúltimo clube que ele passou foi o Goianésia, tá? Lá ele fez 22 jogos e 11 gols, tá? O Manaus, depois ele passou, né? No ano posterior, fez 18 jogos pelo Manaus e a incrível média de 14 gols. E esse último agora estava no Arar, da Arábia Saudita, né? Fez 5 gols em 5 partidas. E o que que acontece? A diretoria tentou trazê-lo no início do ano, até para jogar o Paraense já pelo Clube do Remo, mas não houve como porque, né, ali o jogador teve algum problema ali no seu visto e acabou não conseguindo sair do país, né, Arábia Saudita, a qual ele estava jogando, para vir aqui para o Pará. Mas o que acontece? Saíram ali as notícias de que o jogador viria aí para jogar a Série C, viria em abril e o que aconteceu foi isso mesmo, ele já chegou, inclusive, está passando aí para vocês a imagem dele com a camisa do Remo no Baenão. E fala para mim, eu quero que vocês comentem, né? Ficou bonita a camisa do Remo no Vanilson, né? E eu quero saber a expectativa de vocês para o Vanilson, né? Acho que ele deve ser titular, reserva, a gente tem o Brenner aí também, então ele vai disputar essa posição de centroavante, né, com o Brenner, beleza? E eu quero saber aí quem seria o titular para vocês. Então, né, o Clube do Remo com essa contratação, né, ele acaba, enfim, tendo essas contratações até o momento. O goleiro Zé Carlos, que estava ali no Águia de Marabá, o zagueiro Igor Moraes, que foi emprestado pelo Corinthians, beleza? Tem o lateral Renan Castro, que estava no Joinville, o Meijan Patrick, né? E um nome aí que eu vou comentar agora também aqui, um nome que é muito importante que eu vou comentar lá no final do vídeo, tá? O atacante Rodrigo Pimpão, o Neto Norscheng, eu acho que é assim que se fala, tá bom? Mas estava jogando ali o Campeonato Paulista. O Fernandinho também estava jogando o Campeonato Paulista. E o Vanilson, que é o centroavante, né? Daqui está o atacante, mas ele é centroavante. E o que acontece? E desses, né, o Rodrigo Pimpão, o Neto e o João Patrick, eles não vão poder jogar a Copa do Brasil, porque eles já jogaram por outras equipes, beleza? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, né? Houve algumas saídas aí de jogadores que estavam na base, né? E eu quero saber a opinião de vocês. É o seguinte, né? O que saiu, a informação que saiu até o momento é que os atletas Varley, tá bom? Que atuou algumas partidas pela Série B, pelo Remo, tá bom? E o jogador Thiago Miranda, que atuou bem pouco pelo Clube do Remo, bem pouco, tá bom? Que algumas vezes foi até ali tido como substituto do G2, tá? Mas atuou bem pouco. Nesse bem pouco não conseguiu mostrar muita coisa. Mas a notícia que saiu é o seguinte, esses atletas, né, oriundos da base, eles não tiveram contrato renovado com o Clube do Remo, tá bom? Eles tiveram passagens ali, uma passagem pouco notável pelo Clube do Remo, e o que a gente tem até agora é que eles decidiram não renovar, né? Parece que não vai ser renovado com eles, beleza? E qualquer informação acerca disso eu trago mais pra vocês. A última coisa que eu queria comentar contigo é o seguinte, né? Ali o Clube do Remo estava negociando um meio de campo, né, que foi destaque ali na Copa do Nordeste. E esse meio de campo era o Anderson Paraíba. Ele, por diversas vezes na Copa do Nordeste, ganhou ali o troféu de craque do jogo, beleza? E o que acontece? O Clube do Remo fez uma proposta pra ele para vir jogar a Série C pelo Clube do Remo e ganhar quatro vezes mais do que ele estava jogando lá no Botafogo da Paraíba. O Botafogo tentou manter o jogador lá, oferecendo o dobro do salário que ele ganhava, mas o Clube do Remo estava oferecendo ali o quádruplo, né, pro jogador. E o jogador acabou aceitando vir para o Clube do Remo. E, né, ali eu estava vendo alguns comentários dos torcedores, né, do Botafogo da Paraíba. E parece que, né, eles até tiveram treta aqui no final, já nessa despedida do jogador, né, Anderson. Porque eles chamaram ele de traidor, mercenário e tudo mais. Por sua vez, o jogador postou no seu Instagram, né, ali, repostou, na verdade, alguns stories, né, das pessoas afirmando que o Botafogo da Paraíba não valorizava os jogadores da terra, né, lá de Paraíba e tudo mais. E por isso ele estaria saindo, né, mas é uma oportunidade, né. Foi uma oportunidade para ele de ganhar quatro vezes mais, de mostrar o trabalho dele aqui, né, e os torcedores do Botafogo criticaram muito ele, porque queriam que ele continuasse lá para ajudar eles a sair dessa Série C aí para a Série B. Mas é um jogador que vem com destaque, foi destaque pela Copa do Nordeste, tá. E eu queria comentar uma coisa aqui com vocês, eu quero saber o que vocês acham dessa contratação. Primeiro deixem aí nos comentários, mas eu quero saber uma coisa de vocês também. O Remo está sendo o Remo de Madrid, não, o Real Madrid, né, o Remo de Madrid, porque no Paraense a gente teve um elenco limitado, sob muitos aspectos, claro, com muitas críticas da torcida. E agora a gente está tendo um time formado aí que dá para dizer que é um time que vai disputar a taça da Série C. Eu consigo dizer que vai disputar a taça da Série C, né, ali no papel, dá para a gente dizer isso. Claro que na prática é outra coisa, né, mas a gente espera que na prática eles façam justo ao que está no papel, ao que está na estatística, na probabilidade, tá. E por diversas vezes eu vim aqui, outros youtubers, né, foram aí falar que, enfim, a diretoria ela estava agindo incorretamente, contratando determinados jogadores, mas eu queria falar uma coisa. Parabéns à diretoria agora pelos jogadores, pelas peças que vocês estão trazendo, beleza, porque a gente critica aqui, mas eu acho que esse é o momento de elogiar, e eu acho que esse é o momento também do torcedor elogiar, tá bom. E o Clube do Remo divulgou aí os ingressos para o jogo contra o Cruzeiro, né, 50 reais ali arquibancada. E tudo bem você reclamar quando era Veraldo, quando era Luan, enfim, quando era o Elton que estava no time, mas você não tem o direito de reclamar agora desse valor, porque a gente tem, enfim, claro que o Pimpão não vai jogar, mas a gente tem aí um time que é um bom time para jogar essa Copa do Brasil contra o Cruzeiro, tá. Isso é o que eu acredito. Então não tenho o que reclamar, tá. É quase o mesmo preço do sócio-torcedor, então faça seu sócio-torcedor, que é ainda mais viável para você, tá bom. E é isso que eu queria comentar com vocês, beleza. Mas o jogador vem aí, em breve deve ser anunciado pelo Clube do Remo, e eu quero saber a tua opinião sobre tudo isso. Então, mais uma vez eu deixo aqui, parabéns diretoria, parabéns Fabio Bentes, por depois daquela decepção, daquela lástima que foi a Série B, ter tomado aí uma atitude, uma postura, que é essa postura que o torcedor queria que tu tivesse desde ali do início da Série B, beleza. Então, aqui eu deixo minhas congratulações a vocês, esse não é o momento de criticar, vamos acreditar no time, vamos lotar os estádios, beleza. E eu vejo vocês no próximo vídeo, caso você não seja inscrito, inscreva-se, deixe seu like. E aí por último, e não menos importante, eu criei um canal para falar de futebol no geral, junto com um parceiro ali, que tem um canal do Rival, beleza, mas aí a gente fala sobre futebol no geral. Caso você queira assistir, o nome é Rezende Esportes, e vai estar passando nesses últimos cards aqui, vão ter dois vídeos sugeridos, você clica e assiste algum deles, tá bom. Te vejo no próximo vídeo, tchau. Rezende Esportes